Finalizada aqui mais uma entrega aqui no bairro dos estados Boa tarde pessoal Boa tarde aí senhoras e senhores Estou aqui agora no bairro dos estados saindo aqui da rua Rio Grande do Norte Boa vista Roraima para o Brasil E aí se você é novo no canal Se inscreva no meu canal, deixe um comentário Para fortalecer aí pessoal Prazer, meu nome é Edson Direto de Boa vista Roraima para o Brasil Estou aqui no bairro dos estados O nome já está dizendo né, bairro dos estados Aqui é nome de estado aqui esse bairro Essa rua que eu estou agora aqui é a rua Pará Finalizei mais uma entrega ali Agora eu vou ali para a rua São Paulo O bairro dos estados fica mais próximo aqui do centro E agora a tarde esquentou Agora é em um estado muito quente Esquentou e está fazendo um tempo de chuva aqui Não sei se vai chover, acho que vai Agora lá que eu vou para cá Eu vou aqui na rua São Paulo E vocês aí, são de onde? Qual é o estado de vocês aí? Comenta aí para mim saber onde é que vocês estão assistindo esse vídeo agora Essa aqui é a Avenida São Paulo Próxima Olha se não entrega por aqui Não pode fazer aqui não Mas é, aqui é o bairro dos estados Bem ali Esse meu caminhão aqui ele é ruim de giro Tem que abrir bem para fazer o giro completo Dá uma olhada aqui Não vem ninguém aqui atrás Tudo limpo Chegando aqui no endereço Próxima parada Cheguei É isso aí meus amigos Você que é novo no canal, se inscreva Deixa aquele like aí para fortalecer o canal Compartilhe o vídeo com seus amigos aí Muito obrigado a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo aí